Um predador é um animal que sobrevive matando outros seres vivos, e um predador alfa é um predador que está no topo de uma cadeia alimentar, sem predadores naturais. Com base nessas definições, nós humanos somos os mais perigosos e bem-sucedidos do mundo de todas as espécies. Mas não somos os únicos. Compartilhamos o planeta com outros predadores que preencheram todos os nichos ecológicos disponíveis, os 10 seguintes sendo os mais mortais de todos. Número 10 – Dragão de Komodo Também chamado de crocodilo da Terra, essas criaturas magníficas são encontradas em várias ilhas da Indonésia. Eles são os maiores lagartos do mundo, capazes de crescer a até 3 metros e pesar 70 quilos. Apesar de serem capazes de ver distâncias de até 300 metros, os Komodos confiam principalmente em suas línguas, para sentir a presa até 9,5 km de distância. Sua comida favorita é carniça, mas eles atacam porcos, cabras e até mesmo pessoas se estiverem com fome o bastante. Eles podem correr até 20 km por hora para morder as vítimas, mas não se alimentam deles na hora. Embora tenha sido alegado que sua saliva contém uma variedade de bactérias altamente sépticas, que ajudariam a derrubar a presa, um estudo em 2013 refutou essa ideia, afirmando que ele tem uma higiene bucal relativamente boa em comparação com outros carnívoros. A ideia de que as presas morrem de sepse pode ser porque, depois que os búfalos são atacados, eles correm para a água quente e cheia de fezes, o que causaria infecções. Mas o que os dragões de Komodo têm é uma glândula de veneno na parte de trás de sua mandíbula, condutos que levam às aberturas entre os dentes. O veneno que eles injetam ao morder irá principalmente reduzir a pressão arterial de suas presas e interferir na coagulação. Então tudo o que eles farão é deixar suas presas irem, rastreando elas até que morram. Mas às vezes eles não precisam esperar, porque são bestas poderosas. Eles foram vistos derrubando veados e porcos pequenos com suas caudas fortes antes de prendê-los no chão com suas garras enormes, enquanto mastigavam. Número 9. Ursos polares Embora os ursos pardos sejam famosos em toda a América do Norte, eles são pequenos em comparação com os ursos polares. Os ursos pardos evoluíram para espécies diferentes, a maior delas com 1,8 metros de altura e pesando até 360 quilos. Eles são bem tímidos, então suas chances de sobreviver a um ataque são bem altas. Os ursos polares, por outro lado, evoluíram em climas mais adversos, então são predadores mais agressivos. Eles são os maiores carnívoros terrestres de todos, então você teria sorte de sobreviver a um ataque de um deles. Os machos podem crescer até 3,6 metros de altura e pesar até 1 tonelada. É só reparar em como um ser humano parece insignificante em comparação com um desse tamanho. Eles comem qualquer coisa ao alcance, incluindo pessoas, mas suas presas favoritas são as focas, e podem farejar até incríveis 32 quilômetros de distância, mesmo que a foca esteja nadando em um buraco no gelo. Eles então caminham até ele, ficam perfeitamente parados enquanto cobrem seus narizes pretos para se misturarem com a neve, antes de atacar. Com uma força de mordida de 1.200 PSI, nada pode sobreviver à sua mordida. Com tanta força muscular, eles podem matar a maioria dos animais com um único golpe de sua pata. Você teria sorte de sobreviver ao trauma contundente, mas se isso não funcionar, eles sempre podem acabar com você usando as garras com mais de 7 centímetros. Número 8. Lobo cinzento. Os lobos cinzentos são encontrados em toda a Eurásia e América do Norte. Eles são diferentes de outras espécies de lobo, por causa de seu tamanho maior. Odiados por fazendeiros e pecuaristas por atacarem o gado, o que falta nos lobos em tamanho e poder, eles mais do que compensam em astúcia. Essas criaturas são oportunistas, testam as presas em busca de qualquer fraqueza antes de atacar. Geralmente animais sociais, eles trabalham juntos para derrubar presas muito maiores que eles. E isso é o que os torna perigosos. Os lobos têm uma hierarquia baseada na idade, sexo, tamanho e outros fatores que ditam o que eles fazem durante uma caçada, permitindo que trabalhem como uma única unidade. Na natureza, suas presas favoritas são coelhos e outros animais pequenos, mas matilhas maiores vão caçar veados, cervo canadense, caribus, alces e até bisões. Quando esses são escassos, os animais de fazenda são a segunda melhor opção. Número 7. Águias. Existem 60 espécies de águias no mundo, todas elas perigosas. Uma de suas ferramentas mais incríveis é a visão, estimada em 4 a 8 vezes mais forte do que a do ser humano comum, permitindo que eles identifiquem um coelho que está a mais de 3,2 quilômetros de distância. Mas cada águia é especialmente adaptada ao seu ambiente. A África Subsaariana e a África Meridional têm a águia coroada, considerada a mais perigosa do continente, porque pode derrubar animais maiores do que ela. Sua presa favorita é o Bushbook, um tipo de antílope, mas eles não são muito exigentes. Essas criaturas matam quebrando crânios com seus bicos ou garras, ou sufocando presas com suas garras. Com uma velocidade de mergulho de 160 quilômetros por hora, poucos escapam deles. Depois, tem a Arpia ou Gavião Real, o leão do mundo da águia, por ter o bico e as garras mais poderosas. Eles não têm inimigos naturais, alimentam-se de preguiças, macacos, cobras, veados, cordeiros e cabras. As Arpias podem pegar animais com peso de até 7 quilos. E o que eles não podem carregar, eles cortam em pedaços do tamanho de uma mordida com suas garras traseiras, que medem cerca de 10 centímetros de comprimento, aproximadamente o mesmo tamanho de ursos pardos. Número 6. Crocodilo de Água Salgada Existem muitos tipos de crocodilos, mas o crocodilo de água salgada é o maior de todos, com os machos crescendo a até 7 metros de comprimento e pesando quase 2 toneladas. Como o nome sugere, eles preferem água salgada em manguezais, lagoas e rios em todo o sudeste da Ásia e Austrália, com primos menores na África. Eles caçam geralmente embaixo da água, enquanto mantêm seus olhos e narinas na superfície para procurar suas presas. Na melhor das hipóteses, eles são completamente invisíveis. Na pior das hipóteses, eles se parecem com troncos na água. Assim que alcançam a costa ou suas presas, eles dão um salto rápido e engolem pequenos animais inteiros. Presas maiores, incluindo humanos, são reprimidas por seus dentes afiados antes de serem giradas como um churrasco em espeto, para arrancar pedaços com sua manobra mortal de giro da morte. Com a força de mordida mais forte do mundo, de 3.700 PSI, nada escapa dessas mandíbulas e os ossos são facilmente esmagados. Para efeito de comparação, os humanos precisam de 150 PSI para morder um bife. Número 5. Tubarão Branco Eles têm esse nome porque são a maior espécie de tubarão laniforme. Recentemente, foi descoberto que eles podem viver até 70 anos, tornando eles também os peixes cartilaginosos mais longevos conhecidos até hoje. Os grandes brancos são os mais temidos do oceano, capazes de nadar a velocidades de mais de 56 km por hora e a profundidades de até 1.118 metros. Com uma força de mordida de 1,8 toneladas, uma vez que eles prendem sua vítima, não há como soltar. Com sua dupla fileira de dentes serrilhados, eles então se sacodem de um lado para o outro para arrancar grandes pedaços da presa. Se você é uma foca, isso é realmente uma má notícia. E é melhor você estar ciente de seu comportamento de violação. Eles tendem a se aproximar das profundezas em alta velocidade, lançando-se sobre as presas que vivem na superfície, a mais de 40 km por hora, atingindo mais de 3 metros de altura. Este poderoso ataque atordoa a presa e é tão mortal que metade das vezes o tubarão consegue comer depois. Número 4. Leão Os leões costumavam prosperar na Eurásia e na América do Norte, mas hoje só são encontrados na África e no Oeste da Índia. Você pode distinguir os sexos porque as fêmeas são menores e não têm a juba, mas há outra coisa que as diferencia de seus homens. Elas fazem toda a caça. Embora os machos sejam assassinos formidáveis, eles geralmente são péssimos caçadores, por causa de sua juba. Não é muito bom para o elemento surpresa. Além disso, eles se cansam facilmente, embora vão caçar se estiverem sozinhos. Eles preferem lutar contra outros machos pelo domínio, e quando matam geralmente são os jovens de rivais derrotados. As fêmeas solitárias preferem animais menores, mas os machos às vezes correm para ajudar com presas maiores. Quando estão com uma matilha, eles perseguem presas maiores como zebras, antílopes e até outros predadores, como leopardos, cheetahs e hienas. Normalmente, o ataque é curto e poderoso, pois eles tentam pegar as vítimas com uma corrida rápida e um salto final. A presa geralmente é morta por estrangulamento. E mesmo que são as fêmeas que trazem a carne, elas não comem primeiro. Essa honra vai para os machos, que deixarão seus filhotes comerem em segundo lugar. Se sobrar alguma coisa, vai para as fêmeas, que lutam entre si pelas sobras, ou vão caçar de novo. Número 3. Louva-a-Deus Ok, você não vai ser morto por esse inseto, mas ele merece um lugar por ser um dos predadores de emboscada mais eficazes do mundo. Provavelmente com a arma mais letal do reino dos insetos. Com mais de 2 mil espécies de louva-a-deus encontradas em todo o mundo, eles são especialmente adaptados para a caça em uma variedade de habitats. Em primeiro lugar, eles se camuflam perfeitamente o ambiente. Os louva-a-deus que vivem no solo tendem a ser pintados de cinza para se misturar às rochas e ao solo, enquanto os que vivem nas plantas são verdes, para se camuflar com a folhagem. Isso permite que eles se aproximem da presa, assim como os gatos, ou esperem que a presa chegue até eles. Eles podem virar a cabeça para trás, e têm olhos grandes e compostos, permitindo-lhes rastrear a presa em qualquer direção. Uma vez dentro da distância de ataque, eles irão avançar seus membros dianteiros que são equipados com fileiras de pontas afiadas. Isso acontece em um vigésimo de segundo, duas vezes mais rápido do que você pisca. Eles então começam a comer sua presa, mesmo enquanto ela está viva, com mandíbulas que são fortes e afiadas o bastante para cortar a carne humana. Embora se alimentem principalmente de insetos menores, eles podem se alimentar de presas três vezes maiores. Pássaros, camundongos, sapos, cobras, lagartos e até tartarugas de carapaça mole estão em perigo com este inseto cruel. Não é de se admirar que os artistas marciais baseiem seus movimentos em torno desse assassino, e porque as civilizações primitivas os consideravam como poderes sobrenaturais. Número 2 – Tigre Os maiores entre as espécies de felinos, os tigres, são considerados predadores de ponta, o topo da cadeia alimentar. Eles são encontrados em vários países do sudeste asiático, onde são admirados e temidos, especialmente porque vivem perto de muitas áreas densamente povoadas. Embora sejam caçadores formidáveis em terra com seus dentes e garras afiados, eles são incomuns entre os gatos por seu amor pela água e sua capacidade de pescar. Os tigres vão comer qualquer animal que cruzar seu caminho, desde crocodilos e serpentes até tigres de Sumatra, e presas maiores, como elefantes e humanos. Eles são capazes de pular até 10 metros em um único salto e correr na velocidade de até 64 km por hora, enquanto mordem com uma força de 1.000 psi. E embora ainda não foram medidos, seus golpes são poderosos o bastante para quebrar o crânio de uma vaca. E para colocar sua força em perspectiva, em um caso, depois que um tigre foi observado matando um gauro adulto, ele arrastou a enorme carcaça com mais de 12 metros para a cobertura vegetal antes de comê-la. Então, quando 13 homens tentaram arrastar a mesma carcaça mais tarde, eles não conseguiram movê-la. E agora, antes de revelar o predador mais poderoso do mundo, aqui estão algumas menções honrosas que são menos óbvias, mas ainda quase conseguiram. Em primeiro lugar, Libélla. Elas podem ser bonitas, mas são as máquinas de matar do mundo dos insetos. Elas vão comer qualquer coisa, incluindo uns aos outros, bem como girinos e peixes. Elas não conseguem parar de comer também, e são capazes de consumir até um quinto do seu próprio peso corporal por dia. Também tem a melhor visão de todas. A maioria dos insetos voadores, como as moscas, tem cerca de 6.000 facetas oculares, enquanto as libélulas têm cerca de 30.000, o que lhes permite ver a luz ultravioleta, que é invisível para nós. Isso significa que eles podem ver tanto na escuridão quanto na luz. O que os torna especialmente mortais são seus cérebros. As libélulas não caçam suas presas. Elas predizem para onde irão, com uma taxa de sucesso de 95%. Em contraste, os tubarões têm uma taxa de sucesso de 50%, enquanto os leões chegam a 25. A próxima é a Taipan. Essa é a cobra mais venenosa do mundo. Comparadas a essa criatura, as outras cobras e víboras não são nada. Sua comida favorita são pequenos mamíferos de sangue quente, como ratos. Então, seu veneno é projetado especificamente para matar nossa espécie. Uma única mordida desse monstro pode matar pelo menos 100 homens, e se não for tratada, a morte segue em 30 a 45 minutos. Mas elas nunca mordem apenas uma vez. As Taipans atingem suas vítimas até 8 vezes em rápida sucessão, liberando suas toxinas a cada vez em vários pontos para garantir que suas vítimas não tenham chance de recuperação. Felizmente, para a maioria de nós, elas vivem apenas em certas áreas do leste da Austrália. Infelizmente, para os australianos do leste, elas são protegidas por lei. Pior, é legal possuir uma, desde que você tenha uma licença. O que alguns fazem por razões que apenas australianos podem entender. Sem dúvida. Número 1. Orca Embora sejam consideradas fofas, graças a filmes e parques oceânicos, as orcas são os predadores do mar, sem inimigos naturais, e podem ser encontradas em todos os lugares, exceto no Mar Báltico e no Mar Negro. Incrivelmente inteligentes e sociais, seus alimentos favoritos são peixes, focas e golfinhos, apesar de serem conhecidas por atacarem baleias e grandes tubarões brancos. Apesar de seu vasto tamanho, elas estão entre os mamíferos marinhos mais rápidos, capazes de praticamente voar através da água a velocidades de 56 km por hora. Com uma boa visão acima e abaixo d'água, elas também contam com a ecolocalização para encontrar as presas. Assim como os lobos, elas têm uma hierarquia e caçam como uma única unidade. Infelizmente, os machos são como leões. Eles matam os filhotes de machos rivais, às vezes com a ajuda de suas mães. Com suas mandíbulas poderosas que podem se prender no lugar, mesmo as baleias não conseguem se livrar delas depois de mordidas. E assim como os humanos, sua inteligência realmente os diferencia quando se trata de caçar com eficácia. Por exemplo, ao caçar focas ao redor da plataforma de gelo da Antártica, eles trabalham juntos para criar ondas enormes que derrubam as focas do gelo e as jogam na água para serem comidas. E quando a presa pensa que está segura em terra, as orcas têm outra estratégia. Elas vão se lançar na costa, agarrando suas presas como filhotes de leões marinhos antes de se empurrarem de volta para a água. Felizmente elas nunca mataram um ser humano no mar, mas são conhecidos por ferir e matar os seus manipuladores em vários parques oceânicos. E você, concorda com essas escolhas? Conhece algum outro predador que você acha que esquecemos de colocar na lista? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho